E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é André e vai começar mais um Viva News. E antes de irmos para a notícia, não se esqueça de inscrever no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Pessoal, a Bandit decidiu adiar a expansão Behind Light de Destiny 2 para novembro. Inicialmente previsto para 22 de setembro, Destiny 2 Behind Light chegará em 10 de novembro, pois a Bandit acredita que é a melhor decisão para permitir que apresente conteúdo na sua melhor qualidade. Abre aspas. Os últimos meses têm sido um desafio e continuarão a ser durante esta pandemia. Aprendemos a criar juntos de uma nova forma, ao ter de trabalhar longe um dos outros. Apesar destes desafios, continuamos empenhados em ter o mesmo nível de qualidade que nossos fãs esperam. Fecha aspas. A Bandit pretende que Destiny 2 Behind Light seja a mais ajustada e ambiciosa expansão que conseguirão criar perante as referidas dificuldades, e pede mais um pouco de tempo para desenvolver tudo como deve ser. A primeira de uma nova trilogia de expansões será promovida ao longo dos próximos meses, e a atual Season of Arrivals durará até 10 de novembro. É, pessoal, é melhor demorar mais um pouco do que entregar algo ruim. E vocês, o que acham disso? Comente, deixe a sua opinião, não se esqueça de inscrever no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Então é isso aí, pessoal. Mais um Viva News vai ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima.